Hoje de manhã, uma corredora na Moca corria ali na faixa de ônibus e um carro avança para a faixa de ônibus e atropela, mata a corredora. Ele fugiu sem prestar socorros. Sou Renato Carvalho e você está no Leia Corrida. A gente não tem maiores informações sobre o nome da atleta e também por uma questão de privacidade familiar. Parece que esses dados não serão passados para a gente e a gente precisa respeitar. A gente sabe que na cidade de São Paulo vários corredores correm dentro da cidade e eu sou um desses. Inclusive a gente faz treinos coletivos, no qual eu sempre peço para a gente nunca comprar briga com o carro, porque é a gente que vai sair perdendo. Treino não é o melhor local para desenvolver pace, não. Ou você tem que ir para um local mais afastado, mais adequado ou nas provas onde as ruas estão fechadas. Quem é de São Paulo, quem conhece a Moca ali, a Avenida Paz de Barros, uma corredora estava ali correndo e um carro avança para a faixa de ônibus e atropela, mata a corredora. E ele fugiu sem prestar socorros. Então é isso, vídeo curtinho e não muito feliz. A gente se vê num próximo vídeo, live, corrida, seja o que for. Hasta la vista, baby!